Alô amigos do Premiere, a partir de agora acompanhamos o Brasileirão 32ª rodada com essa linda imagem aérea da cosmopolita São Paulo, da bonita São Paulo com essa imagem aérea do tradicional Morumbi. Chegamos à 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, temos o reencontro do Rogério Senne com a sua ex-equipe, reencontro Senne Flamengo e Senne precisando tirar o São Paulo da situação ruim. Sim, nós temos muitas emoções reservadas pela frente, vem aí São Paulo e Flamengo, Flamengo ainda tem chances matemáticas de título no Campeonato Brasileiro, mas no momento obviamente Flamengo pensa na final da Libertadores, aliás, tenta dar ritmo a alguns jogadores, ganhar entrosamento, promessa de um jogaço. E você confirma as escalações no Morumbi. Vamos às escalações do São Paulo com novidades, Thiago Volpe é o goleiro, a zaga tem Diego Posta, tem Miranda, tem Léo, Gabriel Neves tem a 15, Igor Gomes 26, Liseiro 14, Reinaldo é o lateral esquerdo com a número 6. Depois de São Paulo, escala Marquinhos como homem de velocidade, Caleri é o 30, Rigoni é o número 77, esse é o São Paulo no Morumbi. E agora para você, a escalação de Renato Portalupe e a escalação do Flamengo, com o Hugo Souza mantido no gol. Flamengo tem Mateuzinho na lateral direita, Reine na lateral esquerda, os zagueiros são Rodrigo Caio e Davi Luiz, no estilo, hein? Willi Harão tem a 5, o Andréas Pereira é o número 18, Everton Ribeiro tem a 7, Mishael num grande momento, é o 19 na frente, a dupla mágica Gabi e Bruno Henrique. Vamos ver a postura tática do São Paulo, se o São Paulo joga com 3 zagueiros, se joga de fato com o Diego Costa na lateral direita e a bola é do Flamengo, olha o Gabigol, o cara que bateu! O Flamengo é o Gabigol, com menos de 30 segundos de partida, o Flamengo faz 1 a 0, Gabi, Gabriel, Gabigol, 101 gols com a camisa do Flamengo. Flamengo, Everton, Michel, lá vem o Michel, botou na frente, lá vem o Flamengo, Michel, toca no gol! 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 Do Flamengo! Bruno Henrique, aos 3 minutos o Flamengo chega ao segundo! São Paulo 0, Flamengo 2, um Flamengo mortal, avassalador, dois ataques, dois gols, sai pra festa, Bruno Henrique! O São Paulo toma dois gols em 3 minutos, funciona a dupla mágica! Muito dura do jogador de São Paulo, ele realmente vai com a sola e acaba atingindo ali a perna do jogador Davi Luiz. Pra mim, pela intensidade que ele foi na bola, é lance de cartão vermelho e é por isso que o voado está saindo agora. Está vindo agora, está vindo agora. Tinha. Vamos ver o que vai fazer o voado, hein? Vermelho. Cartão vermelho pra Caleri. São Paulo tem um a menos expulso, Caleri. Rogério reclama da formação do elenco do São Paulo, Marquinhos, segundo ele, é o único cara da velocidade. Olha o Rigoni! Ficou o cara a cara, se complicou! Não conseguiu o domínio, era dominar e marcar. Michel! É do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta. Michel! Top defende! Soltou a bobo, Michel! Lisieiro, ele pega bem de fora da área. Defesa firme, Digo Souza. Olha o Lisieiro. Renê, na entrada da grande área. Gabriel, para o Michel! O Dão dominou! São Paulo corre risco se mantiver esse clima, se mantiver essa postura. Se o jogo seguir nessa batida, há um novo risco de goleada contra o Flamengo. Gabigol já pediu lá, vem Flamengo, Bruno, cruzamento, é para o Gabigol. Dominou! Pensou! Errou! Errou! Bateu para fora, Gabigol! Tiro de meta para a Volpi! Rola na entrada da grande área. Everton, que jogadaça! Sensacional, Everton, bateu! Ele se empolgou, né? Depois do drible espetacular, ele foi para a finalização, foi para o golaço. Para você curtir de novo! O que é isso? Michel! Dentro da grande área. Entortou, bateu, colocado! Gol! 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 É do Flamengo! Michel! Que momento do Michel! Sensacional! Com a parte interna do pé! O vídeo que você acabou de assistir são os melhores momentos do primeiro tempo. Clique no vídeo que está no meio da sua tela para assistir os melhores momentos completo. Lembrando que o vídeo só estará disponível quando o jogo tiver acabado. Templ place-lo! Presumo você pode achar! Bem e aí? Porque remaminha! Obrigado.